Bom dia, minha gente, muito bom dia e que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu estou aqui, vou pegar esse peixe, é dia 6 agora, é dia de eu pesar ele, mas vou antecipar hoje porque eu vou precisar tirar ele para colocar naquele outro poço ali. Eu vou pegar ele daqui, vou tirar, eu quero fazer uma limpeza, dar um retoque no poço, ele está vazando, eu sei que ele vazou, ele baixou, agora eu estou achando que ia fazer na emenda do zinco, que ele está baixando, e eu não tinha passado a dura época, aí eu estou achando que foi isso. Aí eu vou tirar o peixe, já está de dois dias, aí eu vou pesar logo para saber o resultado, né? Eu vou pesar, vou tirar o peixe, vou pesar, botar esse peixe ali, e vou pegar a gente aí e botar outro peixe aqui. Vou falar que vai ser para comprar agora o peixe, mas ele não talvez me deu, mas eu quero aquele pequeninho, do pequeno, e vou botar ele aqui, e esse daqui vai para ali. Você já está desbastando já? Já, já estou desbastando ele, para ele, essa água aí é água de retorno, a água mesmo a outra já está secando. Então você vai pesar ele e mudar para ali? É, vou aproveitar, já vou olhar o peso dele, né? Para saber quanto é que ele está, o tamanho, sei que ele cresceu bem, e vou colocar aqui, olha. Muito bem, muito bem. Vou colocar, o paixão vai ficar aqui, olha. É, o paixão vai ficar mais eu ali. Eu vou dar uma trabalhadinha lá em cima. É, vamos dar um cheio ali. Aí é quebrando. E para ele, para estar só no arrum, mais. E aqui, olha, vou colocar aquilo aqui que eu estou dizendo. Olha, esse posto aqui fica próximo da lagoa, tem mais, é mais fácil de eu botar também a água, mas que dali eu vou colocar, eu vou colocar os outros cheios pequenininhos. Aqui já estão bons, você vai ver que aqui já estão bons, eu vou colocar junto com esse aqui, porque esse aqui eu botemos, quantos botemos aqui, né? Foi? 49, foi? Foi, 49,3 só tem aqui, né gente. Aí pode colocar aqui, já, ele tem 51, né? 50 e pouco ali. Ah, não tem mais nem 51, que foi tirado os treinos, foi? Foi mesmo, foi tirado os treinos. Foi isso aqui, gente, então isso aqui é as carpas, só tem mais carpas, que o Marcelo me deu, ó. Vou introduzir. Esse é o mais que peguei nele. Essa aqui é as carpas espelhadas e a douradas, né? Aqui tem pangasso também. Aí vou colocar mais outra bomba nela aqui também, para dar mais oxigênio, para juntar com aqui outro peixe. e vai, e vou fazer isso. Daqui um pedaço, hoje é sexta-feira, hoje é dia 4, né? Até 4 ou é 5 já? Hoje é 4. Hoje é 4. Aí amanhã completava um mês. Amanhã não, domingo. Mas nesse mês é 31, certo? Mês passado. Hoje é completamente... Maio. Aí no caso, amanhã está completando 60 dias, né? É, mas por causa de um dia a mais, dia a menos, eu vou pegar o que eu precisar para fazer a limpeza. Eu vou... Mas dessa vez eu tenho que comprar, porque ele já me deu, né? Mas daí não pode não também. Ele está criando, está fundindo despesas. E ele está com muito peixe lá, pequeno, e está achando que o peixe lá não está crescendo de jeito nenhum. O peixe dessa idade do meu, que ele trouxe, foi aquilo que ele me deu, vocês vão ver a diferença, que o mês passado estava com 470, não era? Isso aqui? 460, era 470 gramas. Isso. Não é não? É não. Aquilo aumentou, quando eu peguei, peguei com 330. 330, né? Aqui é aumentado 110, foi 440, parece. 440 gramas. Foi. E é aumentado 110 gramas. Aí hoje, hoje eu vou olhar ele, pesar ele de novo, e vou utilizar aqui, desocupar o poço ali para botar. Botar os menorzinhos. Aí eu vou falar com ele, para pegar pelo menos 100 e botar ali, do pequeno, quero dar do pequenininho para ver se ele desenvolve lá. Valeu, minha gente? Espera aí o resultado do peixe, porque o peixe está grande. Vamos lá. Olha, minha gente, vou aqui pegar o peixe, para colocar lá no poço, e vou pesar também, para a gente saber os pesos, como é que está indo. O Marcelino hoje, eu estava gostando mais dele, ele disse que vendeu o dele, vendeu 12 quilos, aí pegou 5 peixes, para dar 12 quilos. Aí ele disse que saiu a 400 gramas, o dele. O meu já estava maior naquele dia, agora vamos ver se ele vai... Vamos pegar aqui para a gente ver, né? Vamos laçar a altura de uma vez, né? Vou laçar a altura aqui, eu estou secando para ajeitar. E comprei aí, ele me vendeu alguns peixes, do pequenininho, aí eu vou pesar lá. Vamos limpar o bicho aqui, né? Pronto, ele está laçado, né? Aí, agora vamos ver. Vamos ver? A tarrafada, né? A tarrafada linda, que vai sair aí agora, viu? Eu vou pesar até os pangarres também. Elas se engancharam. Agora não, ele está fazendo tudo. Esse pangarro, vamos lá, viu? Vai darzinho, vai darzinho. Vai darzinho, né, Arnaldo? É, ele não está uns aí, mas depois da gente da outra, nem doente da outra. Ele está secando. E aí, esse senhor está arrancada linda, olha aqueles daíns, viu? Olha. Tá vendo? Que lindo, mano. esse senhor está fazendo, não vale a pena, hein? Chega, não pode brincar. Aí, aí. Vai levantar para fora? Sim. Vem. Dois. Epa, olha para aqui. Eita, como é que está de peixe aí? Só do grande. Olha que coisa linda. Bem tão grande, viu, esse? Eu vou tirar aqui para a gente ver. Olha a fechada aí. É, a fechada está boa, não? Olha, vamos botar aqui. O que vai pesar, é? Vou pesar, quatro. Quatro. Eita, ele está cada vez tão bonito, viu? Opa, pega o peixe, pega o peixe, vai para o levador, está aí. Eu posso falar. Vamos botar aqui na foto, né? Bota aí. O bicho é, o bicho é furioso, hein? Dois. Aqui tem três. Já tem três, né? Tem três. Só para achar quatro, né, João? Pesa quatro, olha quanto vai dar os quatro, os quatro peixes, né? É. Bota a casa da fida, algo bacana, viu, tem quatro peixes aí, é? Quatro, hein? Quatro. Tem quatro peixes. Olha aqui, quatro tilápia, e vou pesar elas, para ver quanto é que elas já estão. O outro está no balde dos outros, né? O outro vai tendo no balde, para a gente jogar ali no outro barrilho, para o peixe não sofrer muito, né? Epa. É aqui, né, Ana? Dá para ver, olha. Dois quilos, seiscentas e... Oitenta e nove, não foi? E oitenta e... E oitenta e cinco. Oitenta e cinco, né? É dois quilos mesmo, Dois quilos. Dois quilos, seiscentas e oitenta e... Cinco. E cinco. Viu quanto é pesado, então? Está vendo? Dois quilos e seiscentos, né? Fazendo que os oitenta e cinco é a busca. Vamos fazer a conta, para ver quanto é que já está. Agora vamos pegar o peixe para tratar ali, para não matar não, dois quilos. Tem um titelão, viu? O pangasso, ele tem uma escora, não é de lado, né? É. Não engancha, né? Olha, por causa do tilápio linda, né? Agora o pangasso, eu botei o pangasso, botei de todo tamanho, botei ele pequeno, botei ele grande, né? Aí. É. Ele está maiorzinho, né? Olha, eu disse que eu ia pesar mais. Eita, olha, mistura, viu? Eita, dois corão aqui do lado. Deixa eu soltar isso aqui, olha. Chega, vamos olhar, a soltura, né? Aqui. Eu vou botar todinha aqui, isso aqui, ó. O pangasso. Pangasso. Eita. Agora aí, o pangasso aqui. Nem contou, Edson, contou o tustinho. Olha lá. Olha, gente, aqui do poço, só eles. E tem mais, ó. Olha, não é pra que isso, mostra. Olha, que pangasso lindo. Quando eu peguei, eu peguei eles menos de meio quilo. e eles já estão. Acho que tem deles aí que já tem meio quilo mais. Já tem mais, esses, né? Esses grandes aqui, são os bichão, eles voltam esses dali. Eu vou botar esse daqui, só pra ver, já dá quanto, isso aí. Esse aqui? Hum, vai ter mais de meio. Acho que vai dar um mil quilo ou mais, viu? Deixa eu ver. Seis cento e noventa e seis cento e nove. quase sete cento e sete gramas, foi? Já tá o pangasso, só um só. Só tem os mais pequenos, Mas tá bom, vou pegar a faixa de meio quilo lá, os grandes. Eu acho que é o resto, né? Mangue é pica. Hum? Não sai tudo, não. Vai tacar, vai tacar e seco. É porque eles passam por baixo. É. Ó, já passou, né? É, sabe? Já tá com os bolsos. É, já tá com os bolsos. E ele está grande, né, Arnaldo? O bolsos é pequeno. Olha, tem uma pescarinha assim. Tá vendo aí? O gadão já tava na loja dela. Sai desse jeito, né, Edson? Olha que coisa linda aí. Fica. Essa é melhor levar. Ainda ficou. Já vai derrubar nele. Minha gente. Uma tarrafada dessa vale a pena. É. Olha que coisa linda. Ela vai estar bonita, não tá? Vamos lá. Já leva direto pro poço. Eita. Olha, olha que coisa linda, mas cheia de graça. Eu vou pegar essa. Eu quero chegar, ele chegar a um quilo, né? Já tá com dois meses. Vai completar agora amanhã. Vamos pesar só um, Edson. De quê? E aí? Não é que ela tá subindo na lagoa, não. Hein? Pode entrar no poço. Banda na lagoa, essa aqui, ó. Na lagoa? Um. Essa também é a dele dela. Essa foi da maia. Na maia foi isso aí. Eu vou escapar essa aqui, ó. Uma coisa linda essa aqui, ó. Olha, mais maiú. Tá vendo? Olha, tudo maia assim, hein? Mais de mim. Eita, meu vento. Tem que ver, bichinho. Tá vendo, ó. Tem que ficar bem vagadinho, pra não morrer, né? É, que essa maia da da tarrafa prejudica. Deixa eu ver se eu tiro ela por fora. Deixa eu tirar o vinho, tá? É o fio da lombaia, né, ó. Deixa eu tirar o fio da lombaia, deixa eu tirar o fio da lombaia. Eiga, moleque. É, tá gurrinho, não. Calma, calma. Olha, olha. Calma. Eita. Esse é o comadinho. Deixa eu tirar. Olha. Tá ficando bonito o fio, tá, né, gente? E a água rasa, viu? Se liga, é a água rasa. Se quer que você fique com dura. Não precisa ter com dura. Precisa ter oxigênio. E aumentaram muito, não foi? O pessoal veio, falei, não, mas... Tá raso. Mas não. Não, o que faz crescer o peixe é o oxigênio. Tendo oxigênio, quantidade pouca também, né, ralda? E comida. É. E comida, né? É verdade, né? Sem comer, sem comer, no mesmo tempo. Vamos pegar mais. Pegar de novo, viu? Vem. É que é rio, aquela. Vai ser acertar ali. É que não sabe. Olha aqui. Eu vou dar uma tarrafada agora. Se fechar-se. Vai estar seco, vai estar seco. Olha a magenta, olha a magenta. Que coisa linda, né? Olha a magenta aí. Aqui na linha, Arnaldo. Olha. É, hein? Fia. Epa. Caiu um pangaço aqui. Vai passar, Arnaldo. Levou para cima. Arnaldo, vem pegar isso que está aqui, ó. O pangaço é liso, né? O pangaço é liso, né? Olha, gente. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda, né? Criação dessa agora. Pertinho de casa. Agora eu vou fazer as perias também, gente. Com o peixe comum, né? Isso aqui é peixe teatório. Vou pegar um pouco, com uma sapina. Já falei com ele hoje. O peixe vai me vendendo. Aí eu vou botar do pequenininho que ele tem lá. Já está com uma parte de 50 gramas, né? Aqui o peixe pequeno, tá? Olha o Marcelino, né? 100 gramas. Olha, por aí. 100 gramas. Agora esse lápis está grano, tá Arnaldo? Está grano, Arnaldo. Está da bichona bonita. Chega, moleque. Chega. Olha. Está vendo? Dá para tirar até uma foto. Olha como está isso aqui. Bonito, olha. Tem uns maiores, tem uns menores, né? Eu pesei quatro. Peguei quatro. Tem uns desses aqui, ó. Uns desses aqui dá quase um quilo, ó. E aí, primo? Está dando uma comidinha. Olha. Esse aqui. Olha que filápio é bonito, não está? Olha o aparelho aqui. Está aqui, está vendo? Esse da bolsa, ele estava bonito já. E aí, vou usar o meu papão de lente. Dá o tamanho, dá uma piaba daquele. Ah, olha. Está bonitado o filápio. Está com dois meses. Está com dois meses, né? É. Mas ele já pegou para trazer esse 30 gramas. Ah, não é esse desse tamanho também, né? Está dando uma raçãozinha agora? Agora, meu filho, aí come. Meu papão de lente estava dizendo que os peixes dele comem. Agora que o seu parece que estava meio sofrido. Eu estou de leite, só tenho aquele ali, porque dá bolacha vervescida da padaria. Se eu for, sabia os peixes dele? Olha. Eu estou de leite com a manteiga, eu vou te dizer que é o meu primo, meu primo velho. O que é lindo? Cadê, Rana? Olha o outro. Está bonita, viu? Você viu a quantidade aí, ainda fica ruim de pegar, viu? É. É um peixe dando um peixe. Está bonito. Os pano gás estavam aqui também, é? Estava, churinho. Pesou quanto? Os pedaços dos pano gás? Deu 7,70. É isso. 6,80 gramas. 6,80 gramas. Não, 6,90 gramas. Olha esse aqui, olha. O tamanho desse. Está bonita. Olha. Estou de leite, meu primo velho. Os bichos agora estão comendo, viu? Pega esse outro. Manchão, eu estou de leite. Está achando o restinho da água aí, olha. Não, não tem que ficar retado, tá vendo? Aí, se eu botasse um... Açaí dali embaixo, foi ela aí. Açaí, ele já sai lá, para desbotar, né? Açaí na lagoa. Bacana. Estou bem embolado aqui. Aqui, agora eu vou pegar, vou encher de novo. Vai, Marciano. Mostra ali ele soltando. Não, Marciano, ele me enverdeu os peixes desse aqui. Colocou o mundo, peixe do produto. Olha só. E esse que eu coloquei. Eita, os bichinhos foram para oxigênio. Então, em outro, água nova, né? Dali, essa vai dar... A boa, encerra. Colocar os peixes menores, né? Para crescer também. E agora, minha gente, estamos aqui juntos de novo. O meu primo, velho, topado, Graciano Colatino, do canal Graciano Colatino. Você vai ver lá as coisas lindas que ele faz. Maravilha. Estou ali na casa ali. Meus irmãos, nós sempre juntos misturados comigo. Os canais de Colatino também. Juntos misturados. Estavam aqui me ajudando a passar o peixe para lá. E, graças a Deus, deu tudo certo agora. Agora, eu vou aqui e vou só fazer uma limpeza nele. Ele já seca mesmo. Ele seca todinho. Vocês podem ver que está tudo feito já. Tem o fim, ele é funilado. Vocês podem ver que ele é funilado. Passa o jeito todinho e para ali, para o centro. Aí, eu vou desgotando. E ele sempre fica limpo. O poço, né, Graciano? Fica bacana. Vê se ficou bem bolado aqui. Foi. Aí, eu vou botar agora aquele peixe mais pequeno. Para a gente ver o resultado dele. Se vai crescer também, que nem cresceu esse. Que esse aí é um peixe que já vem para crescer, né? Quanto tempo está esse peixe? Ele está com dois meses. Vai começar amanhã. Dois meses que eu peguei com 300 gramas. E chegou hoje com... Quantos? Deu? Nós vamos fazer a conta. Deu 2,685 kg. Quatro peixes. Quatro peixes. Quatro peixes. Aí, tem que dividir para saber, né? Fazer a média, né? Fazer a média. Porque o quanto ele aumentou, né? No período de chuva, que a água pura... Está mais de 600. E o peixe... Já está mais de 600 gramas cada um. Deu, foi? Dois quilos e 685. Já passou, né? De 600 gramas. Foi. Porque quatro, se for 600, só dava 2,4 kg. Aí, está 2,6 kg. Aí, no caso, está... 600. É. 650 gramas. 650 gramas, né, minha gente? E o peixe, no período de chuva, de água fria, porque a criação de peixe, o pessoal diz que é mais no verão. Eles desenvolvem mais, né? Mas, como o Cota-Veia aqui, sabe das coisas? Eu vou fazer ele raso, porque ele... Do extremo, né? A temperatura vai aumentar mais rápido, né? Qualquer ordem de sol, ele esquenta mais rapidamente. Esquenta. Aí, graças a Deus, o resultado é esse. Vocês podem fazer aí, que é garantido, né? Aumentou o dobro, no caso. Pô, aumentou o dobro. Aumentou. Aumentou. Dois meses, ó. Passou o dobro ali um pouquinho. Colocou com 300 gramas, não foi? 330. Passou de 600, deu 650, né? Passou dobro ali um pouquinho. Passou um pouquinho. Dentro de dois meses. Ó, você vê, ó. Aqui, tá vendo, minha gente? Faça. Posso fazer, que é garantido aí o esquema de poço raso, com oxigênio e comida também, que nem Alice. Comer no pé, né? O meu cupado tá certo. 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 Por isso que eu tava com resenha com ele. Ele, com... Ele... É... O meu cupado tá certo. É, eu peguei um ontem. Tendo o meu canal ontem, eu botei um... Ele botei um tambaquinho com quase seis quilos. Se vocês quiserem... Se vocês verem dar uma olhadinha no canal do Jacém, vocês vão ver lá. É. O resultado do tambaquinho lá, aquele pegou lá. E eu ainda vou fazer mais. Eu vou trazer esse tambaquinho amanhã pra gente comer aqui. Na beira dessa... É, agora pronto. Agora aí, meu irmão. É. Amanhã eu vou fazer o vídeo e vai mostrar a gente vai fazer o pepado. Né? Do tambaquinho. É, do tambaquinho. Pra gente comer lá aqui. É, pois, pode estar esperando. Assiste o canal. De Graciano e de Arnaldo, pra vocês verem essas coisas maravilhosas aqui. A gente sabe... Sempre muita gente ensina pra vocês, né? E valeu. Até o próximo vídeo. Um bom final de semana pra vocês. E que Deus abençoe cada um de vocês. A gente aqui fica com Deus e vocês ficam com Ele aí. É isso aí. Valeu, mano. Tchau.